Na Rondônia Rural Show 2024, o Credicis se consolidou como parceiro do campo e da cidade. Nossos produtos e serviços foram adaptados para contribuir com quem acredita no desenvolvimento local e investe nas terras férteis da nossa região. Contribuir com os sonhos dos nossos cooperados é da nossa essência, afinal, cooperar é o que nos move. Credicis. Nosso DNA é agro.